O governador eleito, João Azevedo, será empoçado amanhã. Daniel Lustosa tem os detalhes da solenidade. A agenda de João Azevedo começa às 10 horas da manhã, lá no Teatro A Pedra do Reino. Haverá uma celebração ecumênica e também por lá, às 3 horas da tarde, ele tomará posse em uma sessão especial da Assembleia Legislativa da Paraíba. De lá, João Azevedo vem pra cá, no centro da cidade, às 5 horas da tarde. Aqui haverá a revista As Tropas e também a cerimônia de transmissão do cargo. Entre Ricardo Coutinho e João Azevedo, os dois são do mesmo partido. João Azevedo foi eleito ainda em primeiro turno, no pleito do dia 7 de outubro deste ano. Ele teve quase 1 milhão e 120 mil votos, 58% dos votos válidos. Daniel Lustosa para a TV Tambaú.